Olá pessoal, bem-vindo ao canal Hospitais Mortais, Erros da Saúde, Erros Médicos Eu sou a Pris P, sou jornalista há muitos anos, já escrevi para várias publicações e esse canal aqui a gente fala sobre erros da medicina, erros médicos, efeitos adversos, infecções hospitalares e a gente faz análises críticas sobre a medicina, a crise da medicina pública e privada e por isso o nosso canal se chama Hospitais Mortais porque eu acho que é meio óbvio esse nome o hospital ao mesmo tempo que salva, quando ele promove infecções hospitalares, ele mata então ele tem os dois lados da moeda então assim, é só você analisar, as pesquisas indicam que erros médicos, erros da saúde que isso se insere nas infecções hospitalares, elas matam muito mais do que salvam é só você ver as pesquisas, a gente vive uma crise na medicina, no geral, na saúde a gente vive um empobrecimento da nossa saúde, tanto a pública quanto a privada os nossos hospitais públicos e privados estão numa decadência total você não consegue encontrar um hospital decente para você levar um parente para você ir, nem público e nem privado então eu acho que é mais do que interessante, mais do que importante a gente criar um canal em que a gente reflita sobre para onde vai a nossa saúde nesse país hoje em dia você depende de um plano de saúde e mesmo um plano de saúde te joga em hospitais complicadíssimos eu criei esse canal motivada por uma situação trágica e pessoal levei meu pai para fazer uma biópsia num hospital particular, hospital alemão unidade vergueiro, para fazer uma biópsia, para fazer um tratamento de radioterapia que já estava programado e acertado inclusive e ele teve oito infecções hospitalares lá pegou várias bactérias, vários fungos comprovadamente em culturas e morreu, ele não conseguiu fazer o tratamento dele nós tivemos inclusive que contratar um infectologista particular porque a gente foi vendo que ele foi pegando várias infecções nesse hospital e não resolvia então a gente resolveu contratar um infectologista particular inclusive para acompanhar o caso dele mas nem isso resolveu, né? porque a questão e aí eu resolvi, me envolvi nesse assunto criei esse canal e quis entender o que aconteceu com meu pai que realmente aconteceu eu entendo perfeitamente o que aconteceu com meu pai infecção hospitalar a jurisprudência entende que é responsabilidade objetiva de um hospital e obviamente é porque está ligada a falta de higiene de um hospital está ligada a falta de higiene de médicos de técnicos de enfermagem de não seguir protocolos e é muito difícil você provar que um técnico não lavou a mão não esterilizou corretamente uma sonda e um catéter então a responsabilidade recai sobre um hospital sobre o hospital porque é ele que se responsabiliza pelos técnicos, né? pelos técnicos e pelos seus funcionários então é isso, é simplesmente assim mas você... eu li todo o prontuário do meu pai e os dois pontuando pero... .